Bem, vamos já falar sobre esta festa que vai acontecer dias 21 e 22 de setembro no Capitólio, o FNAC Live 2018. Como é que foi fazer esta programação? É difícil, é difícil. Pois, imagina. Porque o FNAC Live é um festival um bocadinho diferente, é um festival de novos talentos, de entrada gratuita e que acaba por fazer um bocadinho daquilo que a FNAC tem nas lojas todos os dias, durante todo o ano, que são eventos culturais de livre acesso, mas com muita qualidade. Um sítio fixe, o Capitólio dá para ver bons concertos, boas condições, a malta vai tranquila, no chill e ainda por cima, entrada gratuita. É perfeito. Qual tempo é que demora mais ou menos organizar um evento disto? Nós tentamos começar com um ano de antecedência para garantir a qualidade do cartaz. E este ano temos Benjamin e o Barna Bikini. Eu quero saber como é que nasce o vosso projeto. Eles já têm um disco editado, mas como é que houve a fusão? Queres contar a história como tu estavas a dizer há bocado? Eu há bocado estava a dizer que logo nos conhecemos no Burger King a trabalhar. Então pronto, contá-lo a história porque já possuímos que essa é a verdadeira história. Tu quer saber a história mesmo? Agora vais ter que dizer a história. Agora tens de contar a história do Burger King. Ah, não sei. Nós estávamos trabalhando em Burger King, né? E fizemos uma banda com os outros caras que trabalhavam lá. Na verdade ele estava trabalhando, fazendo um som, num show que eu toquei e... Em Londres? Em Londres. Nós conhecemos em Londres. E... Nós começávamos a falar sobre música e tal. É um pouco chato, né? A história é real, né? Não, não, não. Não quer achar? Então imagina, de repente o Benchabist está em Londres, tipo... Ele que é de cá e toca no mesmo sítio e surge essa vibe. Sim, foi um bocado porque ele começou a falar comigo em português, na verdade. E de repente eu vejo este inglês, loiro, de dois metros, a falar em português comigo. Um anjo não diria, né? Mas obviamente que é um bocado exótico, não é? Teres um inglês a falar em português contigo e super fã de música brasileira. Conhece todos os discos editados no Brasil, muito mais do que eu. Acho que você estava tocando uma... Chico. Ah, Chico. Chico. Ah, ok. E daí, até chegarem a estúdio, quanto tempo passou? Muito tempo. A verdade é que depois nós conhecemos em Londres, começámos a travar o contacto e depois eu vim viver para Portugal outra vez e um dia ele mandou-me um e-mail a perguntar se eu não lhe arranjava um concerto em Lisboa. E quando ele veio, houve uma altura em que nós tivemos a fazer uma jam os dois e pensámos pá, porque é que não fazemos um disco em conjunto com músicas em português e músicas em inglês, uma vez que ele adora cantar em português. Ok. E então fizemos uma espécie de junção. Eu acho que tem muita coisa do Brasil, da Inglaterra. É uma fusão, não é? É isso, é uma fusão. Foi juntar as nossas influências. Ok. Muito fixe. Muito fixe. Passando aqui mais uma vez à Catarina, este evento que tem a premissa é exatamente promover e dar um lugar para a promoção de novos talentos e isso tudo. E se formos a ver, há muitos, muitos, muitos nomes da música portuguesa que começaram na FNAC Live. Exatamente. Tens a Capicua. Tens variedíssimos talentos. Como é que é para vocês ver isso? Ver este sucesso do festival? É incrível. Mais do que o sucesso do festival, é o sucesso do concurso deste programa Bandeira Novos Talentes, que a FNAC teima em continuar ao longo de tantos anos, porque de facto nomes como Capicua, Paus, Rita Red Shoes, Franky Chaves, Capitão Fausto, são nomes que surgiram pela primeira vez com este programa e muita gente não tem noção disto e é um ativo riquíssimo. Nice. E este ano, também para além do cartaz, há uma novidade que é a Pop-Up Store, onde as pessoas podem adquirir música dos artistas e isso é uma coisa que é bom para vocês. Benjamin, tu como artista, sentes que a malta anda a consumir muita música digital, mas ainda há espaço para o físico ou isso é algo que está ultrapassado e vamos só ficar no digital? Não, acho que há pessoas que gostam do... Eu, por exemplo, eu sou daquelas pessoas que fica triste se entra numa casa e não há um espaço na casa dedicado à música e eu preciso ter a minha prateleira dos meus discos e quanto maiores forem os discos, ou seja, vinil, melhor. Pronto, preferes vinil do que discos normais? CD's? Sim, preferes vinil, mas também tem o também como CD's. Também como CD's, ok. Mas sim, aliás, este disco que nós fizemos, aquilo que nós decidimos fazer foi fazer uma edição em vinil exclusivamente e uma edição digital. Ok, já não foram mesmo para o CD's? Não, acho que as pessoas que querem consumir em digital ou no Spotify ou no Apple Music ou whatever, podem consumir normalmente, quem quiser comprar o vinil, quem gostar do vinil, compra o vinil e no vinil traz também o código para download, quem quiser depois ter os MP3. Claro que é, parece super bem. Muito fixe. Catarina, e agora que já estamos a aproximarmos do evento, começa já amanhã, dia 21, quem foi o mais difícil de convidar ou que meteu assim mais... Ah, no meu camarim tem de ter... Uvas. Rosas. Ok. Uvas descascadas, o que erou-se? Foram eles. Descascadas. Sem dúvida. Foram super exigentes. Porquê? Que tipo de segredos é que há lá dentro, nos camarim? Isso agora. Ah, são segredos nos camarim. Será todo um outro programa. Ok. Além disso, também temos a antes extra exclusiva do documentário do... Hip to the Hop. Hip to the Hop. Exatamente. Porquê? Porquê que abraçaram este tipo de... Lá está, aquilo que nós fazemos nos fóruns durante todo o ano, é o livre acesso à cultura. E cultura não é só música. Claro. Portanto, apesar da nossa bandeira do FNAC Live ser a música, este ano vamos tentar ter um bocadinho de cinema. Claro que o hip to the Hop está ligado à música, mas é cinema. Vamos ter mais apontamentos de hip hop durante os dois dias. E vamos ter o lançamento do livro dos novos talentos de escrita deste ano. Vai estar pela primeira vez à venda na nossa pop up store. E, portanto, foi aqui alargar um bocadinho o espectro. Vamos ter esse lampão aqui. Vamos ter cultura, em geral. Sim. Cultura, experiência. Vamos ter experiências de realidade virtual. Vamos ter um bocadinho de tudo. E o perfeito é mesmo passar pelo capital. E o dia 22 e o dia 22. Ainda por cima é grande. Malta, como é que têm sido os vossos ensaios? Tem corrido bem? Tem corrido bem, não é? Sim. O Barnaby, pode dizer que sim. Pode dizer que sim. E ensaiámos uma vez, há duas semanas atrás. Mas sim, está a correr bem. Não, é sempre complicado. Ele vem de Londres, chega e temos que ensaiar non-stop. Sim, tudo de seguida, claro, para ter o concerto. Portanto, muito obrigado por terem cá vindo. Muito fixe. Obrigado a nós. E amanhã no Capitólio. Amanhã e sábado no Capitólio. E é gratuito, não há nada. Não há desculpas. Ah, não tenho nada para fazer em casa. O quê? Não tenho nada para fazer? Não, mesmo que tenhas. Quer dizer, qual é a cena? Enfim. Obrigado por terem cá vindo. Muito obrigado.